Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. Hoje, APB Reload ou Allpoint Bulletin ou do jeito que vocês preferirem. Todos os boletins de ponto, no caso, na tradução grotesca do Google Tradutor. E mano, como é que funciona a temática desse jogo? Esse jogo foi lançado em 2011 no PC, cara. E ele é gratuito, free to play. Quer jogar esse jogo? Ele é free galera. E agora, depois de muito tempo, resolveram estar trazendo para o Xbox One, cara. Que é uma boa pedida, uma boa sacada. Esse jogo é um sistema de, vamos ser assim, guerra urbana, né? Onde polícia e bandidos e facções lutam entre si. Onde você precisa escolher um lado. Tanto como as forças, no caso, as forças policiais. Como também, como os criminais aí. Que você pode ver que o negócio é bem louco. Eu vou para o lado do criminal, né? Vamos esperar aqui. Eu vou cortar esse negócio aqui. Vamos logo para onde tem. E vamos personalizar o nosso... Aqui, cara. Que isso, cara? Já apareceu você assim, cara? Deixa eu dar um switch camera. Que isso, que isso? Cê é louco, tio! Cê é louco! Vamos daqui. Deixa eu colocar aqui. Female. Ah, mano. Não, não. Pera aí. Female. Ah, tá. Dá para ir trocando aqui, ó. Aí sim. Então, umas com a cara de velha. Com as caras de acabada. Vamos ver aqui. Nossa. Cara chupada. All the body. Nossa, cara. Não tem como ali, não. No PC. No PC tinha mais opções, velho. No PC tinha bem mais opções. Mas, lembrando que estamos jogando no Xbox One. Então, vai ser muito complicado, velho. Mas, deixa eu ir mudando aqui. Vamos vendo. Cara, acho que essa menina aqui só precisa mudar o cabelo, cara. Opa, aí sim. Vou mudar só o cabelo dela. Vamos lá. Hairstyle. Deixa eu colocar um cabelo aqui. Eu tinha colocado o 21 aqui. Ficou bacana, cara. Vou mudar a cor do cabelo dela. Porque eu caio um cabelo bem louco, mano. Aí, ó. Roxão. Aê, show, velho. Tá fácil. Isso aqui é para mudar o quê, cara? Não sei. O que está mudando aí, galera? Vocês estão vendo alguma mudança? Eu não estou vendo mudança nenhuma, cara. Bro, detalhe, style, cara. Vamos ver aqui, style. Cara, eu não estou sabendo aqui como é que muda. Aqui, ó. Dá para mudar várias coisas. Olhos, né? Iris color. No caso, a cor do olho. Vamos dar um zoom aqui. Aí, sim, cara. Olha só. Ficou bonito o olho, mina. Aí, sim, cara. Ficou um olho... Chamativo, cara. Aê. Algumas mudanças são feitas aqui, cara. Olha só. Agora dá para mudar o olho, ó. Dá para deixar mais fechadinho. Olha lá. Zoinho do... Caramba, velho. Aí, ó. Deixar assim um zoinho. Isso aqui o que é? Deve ser... Cara, isso aqui não é legal pôr, não. Isso aqui também não é legal pôr, não. Vamos ver aqui. Vamos mudando aqui os olhos. Nossa, separado. Um pouco mais juntinho. Vamos lá. Olha só. Olha lá, galera. Olha. Muda legal o bagulho, ó. Dá uma arregaçada. Opa, o que que é? Dá para mudar muito a coisa, galera. Eu não vou ficar mudando aqui, senão eu vou ficar até amanhã. Vamos lá no corpo. O que é isso? O que que mudou aí? Ah, está mudando aqui, ó. A mina é fortuna, cara. Olha aí, ó. Fortuna aí, ó. Fortuna mesmo, hein? As mudanças aqui, cara. São algumas coisas aqui, outras ali. Deixa assim, cara. O que que mudou aqui, galera? Não mudou nada. Opa, aí mudou, hein? Ó, ó. Ó, enche mesmo, cara. Olha lá. Cê é louco, velho. Aqui mais juntinho, assim. Vamos ver. Hum. Um pouquinho mais separado. Juntinho, caído. Para arriba. Cê é louco, mano. Olha. Só um pouquinho assim, ó, velho. É, ó, é, ó, assim. Aê. Esse bagulho esquisito, mano. O que mudou aqui? Ah, a cintura aqui, cara. Olha o que mudou, ó. Ajeitado aqui, hein. Ó. Aí sim, galera. Mas agora aqui não vai adiantar mais nada. Deixa eu ver aqui. E aí. Ah, são cicatrizes, cara. Cicatrizes eu não quero. Quero cicatrizes em lugar nenhum. Skin Stone. Galera, é o seguinte. Se eu for ficar mudando aqui, tem um... Age Mask. Cara, tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. Skin. Deixa eu ver aqui. Face. Tem alguma coisa de face aqui? Age Mask. Tem alguma coisa de face aqui? Ah, umas sardinhas. Deixa eu ver aqui. Ah, maquiagem. É isso aqui que eu queria, cara. Tá mudando nada aqui, cara. Vocês estão vendo alguma mudança, galera? Eu não tô vendo nada. Ah, tá. Ah, tá. Aqui, ó. Tem que colocar. Só que, ó. Um erro que eu achei meio complicado aqui, ó. Vocês deveriam já dar a opção da gente colocar aqui, ó. Maquiagem que é, cara. Olha lá. Não tem como, galera. Que nem aqui, ó. O Style, né. No Finishing. Confirme. Olha lá. Não tem como mostrar, assim, tipo, a maquiagem, o estilo, tá ligado? Nem, por exemplo, aqui, ó. Ele deveria mostrar a maquiagem. O jeito que é, pra gente ter uma ciência, né. De onde tá colocando. Mas não tem, não, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Oh, bacana isso aí, cara. Ah, Blush, né. Deixa eu ver aqui. Color. Dando umas largadinhas de leve aqui, cara. E eu tô meio quieto aqui, cara. Porque a gente vai fazendo aqui a maquiagem. Tá, vai ajeitando as coisas. E a gente vai fazendo da forma aqui que fica bacana, cara. Deixa eu selecionar aqui uma coloração. Deixa eu colocar aqui o vermelho. Beleza. Ah, agora vamos na parte do batom. Deixa eu ver aqui. Não dá pra dar um zoom, cara? Agora deu pra dar um zoom. Deixa eu ver aqui. Caramba, mano. Isso aí ficou bacana, galera. Pra um bagulho tipo de zoeira, tá ligado? Mas aí tem lips, style. Ah, tá. Agora mostra. Eu coloco um batom e mostra o jeito que vai ficar, tá ligado? Só que eu acho que só tem isso aí, cara. Eu vou deixar isso aí, ó. Isso aí ficou bacana. Facepaint. Cara, eu acho que eu vou deixar assim, galera. Que daí pelo menos já... Exitou. Cancel. Não, não quero sair, não. Vamos dar um finish. Deixa eu colocar o nome dela aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar metralhete. Metralhete. Olha. Metralhete. Metralhete. Meu nome foi Lady? Deixa eu colocar aqui, então. Acho que agora vai, galera. Docinho. Norte da América e Europa. Vamos no Norte da América aqui. Ai, caraca. Vamos lá, então. Europa, então. Agora vamos ver o que que pega no jogo um pouquinho aqui, galera. Só pra gente ter uma noção. Só pra mostrar um pouco. Depois eu vou estar esperando o feedback de vocês pra ver se vai rolar alguma coisa. Mas, galera. O jogo em si, eu joguei no PC, achei muito bacana. All Point Bulletin. Que no caso é um jogo aí, estilo GTA Online. Onde somente o que consta aí é as missões. Você é guerra de ganga, a porra toda. Bagulho é zica, cara. Que nem no caso, como nós somos criminosos, então a gente é criminoso contra a polícia. Viu? O policial tem que meter o sarrafo. E se a gente for policial, a gente tem que pegar os bandidos. Então é vice-versa. É como se fosse um Contro Striker urbano. Um Contro Striker. Olha aí. Um Contro Strike urbano, né? No caso, na cidade. Porque o CS, ele é aquela guerrinha de FPS. Onde você começa, tipo, na guerra mesmo, é tiro e tal. Mas aqui não. Aqui é um bagulho meio urbano, meio da cidade. Caramba. Olha lá. São Paulo. São Paulo. Não é São Paulo em japonês. Que é São Paulo em sinengarate, né? Não é falando em japonês, não, caramba. É um bagulho ali. É São Paulo. São Paulo. São Paulo, né? Olha lá, mano. Eu queria fazer uma mina daquele jeito ali. Da hora, mano. Olha lá. Eu nem sei como é que faz. Se a mina tem roupa. Se dá pra comprar roupa. Eu faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, galera. Faz muito tempo mesmo. Então, eu vou estar trazendo o gameplay deles constantemente. Caramba. Travou aí num... Ah, galera. Olha que voltar aí. A hora que chegar no jogo, eu volto. Porque, olha... Se for encher toda a barra ali, eu tô fudido, cara. Olha lá, galera. Olha lá, já. Que isso? Welcome to São Paulo. Aí sim, cara. Olha a minha mulherzinha aí. Bem louca, hein? Bem louca. Já tá com um trabucão no pé da orelha, mano. E aí, mina? Olha o WB. E aí, WB? Qual é a boa? E aí? Suave? Tá de boa, hein, mina? Certo, mina. Ah, o que que é isso aqui? Prezo ou de contact? Vamos lá, galera. Cara, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui? Não, não tenho que sair daqui. Eu nem sei pra onde eu vou, cara. Já dá pra... Já dá pra meter o sarrafo aqui também. Já dá pra sentar o dedo em todo mundo. Vamos lá pra fora, cara. Vamos lá pra fora e vamos ver o que que acontece aqui no meio da rua. Mano, o pessoal tinha falado. Ah, mano, o jogo é isso, o jogo é aquilo, cara. Pô, eu tenho... Ah, mano, eu tenho que ir a alguns lugares ali primeiro, cara. Não é só sair assim não, metralha. Tem que fazer o tutorial. O que que acontece? O prédio, a set dele é ative. Cara, tá em inglês. Obrigado, mina. Não sei o que você quis dizer. Mina é chique, velho. Ó, pula. O B é baixa. Ah, o Y molda a arma. E pra... E pra... E pra se esconder, cara? Pegar a cover. Eu preciso pegar a cover, cara. Opa, e aí, irmão? E aí, qual é que é? Não, mano. Atira no cara. Não, mano. Não é... Ô, mano. Assassinato. Assassinato. Matou, não é pra matar os caras, mano. Ei, para aí, mano. Coitado dos malucos, velho. Vai ficar sentando sarrafa em todo mundo? Não, mano. Não é? Sai daí, tio. Sai daí dessa merda aí. Ah, vou roubar esse caminhão seu aqui. Vamos lá. Roubei o caminhão mesmo. Cê é louco. Mano, o caminhão não vira, velho. Olha onde é que ele foi. Olha onde é que ele foi, velho. Cara, tá puxando o caminhão pra um lado e pro outro, cara. Olha só que coisa linda. Galera. Caraca. Sai daí, mano. Cê é louco. Sai daí, mano. Aí, eu vou bater mesmo. Vou bater. Tchau, carro. Bati no carro do camarada ali, hein. De onde que eu tenho que ir? Mano, tá lá. Shop... Que é shop... Shop car. É lá a polícia ali, mano. Olha lá, mano. O cara sacaneando os outros. Eu vou atropelar ele, mano. Não desce, cara. Desce do caminhão, cara. Ah, tem que segurar o X, galera. Eu não acredito. Olha lá, mano. O cara bateu na mina, cara. Olha lá. Olha lá, mano. Bateu na mina. Roubou os cordão dela. E aí, tio? Não, não mata a mulher, não, cara. O cara roubou a mulher, cara. Mata ele. Eu peguei o cordão, cara. Eu peguei o cordão aqui. O cara... Olha lá, mano. O cara pegou a maleta. Caraca, velho. O joguinho aqui... O menegui mete o sarrafo mesmo. Não tá nem aí, cara. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Open door. Segura, né? Open your map. No caso, é apertar aqui. Vamos apertar o mapa. Vamos ver onde é que a gente tem que ir, cara. Vou nem ser onde é que eu tenho que ir. Eu tô aqui? Olha lá, a docinha tá aqui. A docinha tá aqui, cara. Será que eu vou... Interact. Cara, não... Não atira. Caraca, velho. É bem... Hã? Not ready. No. Nem sei, cara. Eu tô mais perdido que segue em tiroteio aqui. Vou pegar a SCA. Vem cá, mina. Dá SCA. Lembrando, galera, que não se compara... Não se compara ao gráfico do PC. Não adianta nem falar pra mim. Ô, metralha. E o gráfico? E o gráfico? Ah, o gráfico é isso aí, cara. Que vocês estão vendo. Jogo free to play. Online. Onde você dá uma zoeirinha, cara. Você só vai dar uma zoeira aqui, ó. Tá ligado? Vai lá, cara. E aqui com nó é assim, cara. Vamos descer aqui. Vamos entrar aqui com o cara. Não entra, mano. Não entra, mano. Não entra. Vamos entrar aqui na polícia aqui. Que isso, velho? Caraca, mano. Meu, na boa, galera. Tem pouca gente aqui. Eu nem sei qual é que é, cara. Eu tô aqui. E aí, mina? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu não acho que é isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não atira. Olha lá. Tô tentando atirar. Não dá pra atirar no personagem ali. Ver se eu consigo pegar o cara aqui. Ah, cara. É assalto, ó. Você segura o botão ali, ó. Como se fosse um assalto, ó. Dá um soco no pé da orelha. E aí? Vai dar grana ou não? Não. Não deu ou morreu? Não deu ou morreu? Olha o bozo aqui, cara. Eu vou pegar o bozo aqui mesmo. E aí, mano? Vai dar grana ou não? Vai dar grana ou não? Dá grana aí, irmão. Vai, filho. Não, não. Não tenho grana. É o Goku, cara. Peguei o Goku. Vamos lá. Peguei tudo aqui, cara. Valeu. Vamos sair fora aqui. Vamos ver. Ai, caraca. Ah, pensei que era a polícia. O cara aqui é baixadinho. Ó, o cara fez um Goku aqui também, cara. Olha lá, ó. O cara tá andando, se achando mala. E eu com a mesma roupa aqui, cara. Mas, galera, é o seguinte. O jogo aqui é bem interessante. Se você quer dar uma zoeira, quer curtir, quer fazer alguma coisa diferente, esse é o jogo. Esse é a pedida. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu vou estar entendendo um pouco mais a sistemática do jogo. Caramba, mano. Por que você matou? Ô, por que você matou, irmão? Você é louco? Vai matar o cara? Ah, mano. Tô assaltando o cara. O cara vem e me mata o... O cara que eu tava assaltando, mano. Vou assaltar isso aqui, então. Vamos ver se ele vai matar. Então, vai dar grana aí, mano. Dá grana aí, filha da mãe. Dá grana aí, otário. Vai, mano. Dá o dinheiro aí, mano. Eu quero a grana. Só um pouquinho. Aí, toma no pé da orelha. Vai. Não soltou nada? Morre, então. Olha o carrão, cara. Carrão da hora, hein, mano. Gostei do seu carro, ó. Show de bola. Mas, galera. Eu vou estar deixando aí mais um... Nossa, você é louco, tio. Passou, passou batido aqui. Quase atropelou a gente. Parece GTA mesmo, cara. Só que com os gráficos, né? Um pouquinho mais, né? Tá ligado, né, mano? Um pouquinho mais ultrapassado. Mas dá pra brincar, cara. Eu vou dar um soco no pé da orelha desse velho aqui, mano. Toma no pé da orelha. Toma no pé da lata. Vai nos pés do soco do estômago da boca. Vai, tio. Dá dinheiro aí, tio. Não tem nada. Aí, valeu, tio. É nóis. Não pega a maleta aí, cara. Ó. Onde que eu levo essa maleta? Onde que eu levo? Ó lá, Verônica Lee. Galera, mas é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito, né? Ajudar a gente na divulgação. All Point Boletim aí. Um joguinho onde a gente pode fazer altas zoeiras, né? E também tá curtindo aí o gameplay, cara. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Ó lá, cara. Meu carro, cara. Olha só, cara. Eu tenho um carro. Olha só o carro que eu tenho, cara. Uma bosta. Mas tenho. Um carro. Olha lá. Aê, mano. Se é louco, tio. De carangão aí. De carangão. E tamo junto. É nóis. Valeu, Metalhead Gamer. Com mais um vídeo.